Essa palestra aqui, a galera da Concrete já tomou spoiler, já assistiu, então não sei nem dar spoiler para os amiguinhos aí, tá? Nem fazer pergunta difícil também não, se vocês estão vendo. Quantos de vocês, na hora que estão fazendo o aplicativo, se preocupam em ficar olhando o preview e vendo se os campos estão sendo preenchidos bonitinhos? Você coloca um texto lá, tipo, às vezes você vai fazer um formular e você coloca o texto lá, nome, teste, teste do teste, teste 1, teste 2. Todo mundo faz isso, eu espero, pelo menos eu faço, quem faz? Tem bastante gente. O Android, ele tem uma ferramenta muito legal, que é o Tools, e ele funciona muito no preview, então a gente consegue, avaliando o preview enquanto está desenvolvendo um layout, a gente já tem uma visão melhor de como está ficando, e às vezes até se você tem o designer ali, você já dá um petalac na orelha dele falando o que ele fez ali, que está aparecendo, é aplicativo de iOS, não de Android, né? Você consegue também dar uma olhinha, ver se o texto que você está colocando não está estourando a linha, se ele está quebrando a linha do jeito certo, assim, quando um conceito de layout, se você tira a visibilidade do elemento, ele não quebra todo o layout, né? Então, essa é a funcionalidade do preview. Eu vou mostrar para vocês aqui. Gente, isso que é abrindo. Ah, moleque, quer? Esse é o preview, ele não está abrindo muito bem aqui, porque a resolução é uma luta. Mas essa é a parte do preview. Então, quando você vai editando o texto aqui, isso aqui é automaticamente afetado, e a gente consegue ver como que ele funciona. Então, está feio de propósito, está, deve fazer no layout e é isso mesmo. Então, não briguem, não se assustem. O que são os tools? Os tools, ele é um atributo do seu XML que ele funciona de mentirinha. Ele mostra para você as informações no preview ou no modo design, só que na hora que você executa o aplicativo, na hora que você gera o APK, ele não existe nada ali. A gente usa muito o visible, né? Para tirar a visibilidade do elemento, colocar a visibilidade do elemento, o texto. Quem mais usa o tools com alguma outra coisa? É na lista. E na lista. E na lista. É na lista. É na lista. Sim. Dá para colocar a imagem também, assim. Então, tem vários elementos. E a ideia aqui é passar alguns. Alguns são mais comuns, outros nem tanto, né? Então, a gente sempre... A primeira coisa que a gente pensa na hora de usar o tools é definir a visibilidade. E ele não é só isso. Você consegue ignorar a mensagem de link, que para um determinado contexto ele não faz sentido. Às vezes você está trabalhando num layout e ele está reclamando lá que o Atarget API é 16, você só quer que aquilo funcione para o 19 mesmo. Se você tem um aplicativo que ele funcione mais no idioma, você quer testar no idioma, você consegue fazer com que aquele layout inteiro funcione para um idioma específico. Então, ele usa os seus strings daquele idioma. Então, esses são alguns pontos. Você, basicamente, você consegue trocar todos os seus itens de layout por um tools. E assim, você consegue ter uma visibilidade. Principalmente quando a gente não tem ainda muita certeza ou a imagem, por exemplo. Principalmente a imagem que a gente vai receber, a imagem do servidor, aí fica aquele placeholder, aquele buraco branco, né? Você quer, pelo menos, colocar um iconezinho aí de brincadeira para quando você estiver desenvolvendo ficar mais fácil. O context, alguém usa o layout com o clique? Acho que não, né? Então, o context funciona muito para isso e para você ter a conexão do layout, ele aparece... Quando você está no layout, ele aparece o cezinho da classe, que é a classe do context. E no layout, ele aparece o iconezinho da polinha. Na classe, ele aparece o ícone da polinha, que é o do layout. É mais para fazer essa conexão e ir para o on-click, que eu acho que ninguém usa. Alguém, acho que no database, alguém deve usar. Esse aqui é um item muito interessante. A gente coloca a RecycTV, viu? Ela fica essa coisa bonita, né? Item 0, item 1, item 2, e vai assim. E você fica, tá, tá me adiantando de nada. O que vai ficar aqui? Como que vai ficar esse layout, né? Se eu estou no Nexus One, como que vai ficar essa lista? No Pixel 2 XL, lá, com aquela tela que parece maior que esse projetor aqui. Como que vai ficar? E aí, quando você coloca o Tools Item Count, ele limita essa quantidade para você. Então, já é um negócio que ali, né? Você sabe que a sua lista vai ter dois ou três elementos. Você quer configurar a situação de quando o scroll acaba. Você coloca a lista e no final da lista ela vai ter um botão lá embaixo que fica no final da tela, por exemplo. E aí você consegue, enquanto está trabalhando no layout, ver essas coisas sem ficar se matando no preview para scrollar lá. E aí você consegue colocar o layout do seu item da lista, para mostrar no seu Receptive View. E assim, ela deixa de ficar com aquele layout que é o item 0, item 1, para ficar com o seu card, né? O seu elemento da lista. Isso ajuda bastante. Aqui eu coloquei um limite de 5 e coloquei o meu layoutzinho de nome cidade com fotinha. Bem, muito bem trabalhado e criado como designer aqui. Tadinho. Então, isso facilita bastante, porque às vezes você faz lá um todo card bonito, não sei o quê. E aí quando você coloca na lista você vê que você esqueceu margem, você não colocou um espaçamento bom. Ou que a cor que você colocou, às vezes uma cor de fundo que está conflitando com o fundo da lista. Então, isso facilita bastante. Um outro elemento, que às vezes a gente usa muito pouco, é o show-in. O show-in, ele funciona tanto para o custom view, quanto para um include que você faz, um pedaço de layout. Fragment, você consegue falar para ele exibir um determinado contexto. Um determinado contexto de layout. Isso, para você ver como que um determinado, aquela custom view que você desenhou, principalmente, ela funciona na aplicação do layout. Então, quando você está no layout da custom view, se você coloca o show-in, no caso eu coloquei na main activity, ele fica dessa forma aqui. Ele mostra para você o contexto da activity. E aí eu apliquei. Sem o show-in, eu só vejo só o layout da custom view. Esse layout feio aqui é o sample de custom view, tá, gente? Não tem sentido nenhum você criar uma custom view com esse ícone. Enfim, é só o sample mesmo. Está todo mundo entendendo? Indo bem aí, tá? Tem alguns outros elementos que são legais também. Você tem o item de menu. Então, se você está trabalhando com aquele bottom navigation ou com aquele menuzinho lateral, você consegue definir itens específicos para visualizar no tools, o que também ajuda. Se você está trabalhando com o number picker, também você consegue fazer essas informações de tamanho mínimo e máximo. E o drawer layout, né, que é o inferno para validar aquele negócio, você quer ver. A maioria dos aplicativos já estão morrendo, né, o drawer layout. A pessoa não está usando mais. Enfim. Mas isso aqui, se eu soubesse disso aqui antes, tinha facilitado a vida. Você coloca aqui a posição que ele vai abrir. E aí você consegue, no preview, saber e conseguir ver isso. Além disso, o tools tem uma outra ferramenta, que é o samples. Alguém já viu o samples? A galera está com crítica. A gente já viu a palestra, não vale, não conta. O que acontece? A gente está lá fazendo layout, às vezes o designer não teve tempo de mandar as coisas para você, mas você precisa criar uma estrutura inicial, você precisa fazer uma tela de login, você não tem o ícone ainda, a gente fez com bonita. Você não tem os textos, ou você simplesmente está cansado de escrever teste, 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 teste no campo lá, para preencher as três linhas que o campo de descrição, por exemplo, vai ter. Então, a gente tem algumas ferramentas. Então, a gente tem a opção, por exemplo, de nome completo, primeiro nome, último nome. Ele cria o Lauren Lipson para a gente, handle. Então, qual que é a parte legal disso aqui? Quando você coloca ele num elemento, por exemplo, do seu item da lista, e você preenche a lista lá do Bluetooth com cinco elementos, cada um ele coloca uma informação diferente. Então, com isso não fica aquela coisa toda copiadinha também. A gente consegue informações de localidade, no padrão americano, mas já dá alguma ajuda, principalmente a partir do telefone, para o espaçamento do telefone. também cidades, zip code é sempre, você não sabe. Também data, que fica formatando data, e ele coloca bonitinho também a data, a hora, a minuto, o segundo dia da semana também. E a gente tem dois de imagem, que são os avatares e cenário. Ele pega umas fotos bem legais. Opa! Oh, 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 spoiler! Já ia dando espalhada a apresentação aqui. Quem foi rápido, leu. Quero mostrar para vocês. Então, quando eu pego esses elementos aqui, esse elemento aqui, eu estou usando tudo aqui. Eu estou usando avatar, funem, cidade, telefone e lorem y. Então, quando eu vou na minha activity, está vendo? Eu só adicionei na minha lista de item, na minha Recycler View, o meu layout do item. E aqui ele foi trocando, cada um ele colocou uma informação diferente. Ele trocou a foto, ele trocou o nome, ele trocou a cidade, o texto e o telefone. Eu acho que eu falei telefone duas vezes, mas tudo bem. E um que ele tem é o... 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 o CENIC. Eu vou... que é o cenário. Eu vou colocar um background aqui. E vai ficar bem zoado. Eu já tinha o elemento de chuva. O que ele não deixou? Ah, tá. Porque eu estou vendo elemente errado, gente. Desculpa. Fazer o iMICOND é isso, né? Você treina o negócio 30 vezes. Aí você faz o que? Coloca o nome de jaterrado. Então, se eu vim aqui e colocar... ele colocou um fundo aí. Tá, tá zoado, mas a ideia é mostrar pra você. E aí, quando eu for aqui na minha activity, cada elemento ele colocou um fundo diferente. Essa imagem, ela é bem... ela é em alta resolução, então... pra fazer aquele background, quando você tem que fazer aquelas telas de... splash activity, de login, aquelas telas que vão ter uma imagem bem grande no fundo, ou... uma área que você sabe que você vai ter uma imagem grande, elas funcionam muito bem. E aí, no seu preview, fica assim. Mas eu vou... eu vou tirar isso pra vocês... daqui. Se eu colocar, por exemplo, aqui... Aí ele fica esticado. Ele automaticamente se arruma aqui no background e ele vai trocando conforme uma sequência que tem no Toos. Eu não fui a fundo de pesquisar isso. Alguém já tinha visto essas ferramentas? De... de sample? Se vocês tiverem dúvida, pode ir perguntando, tá? É... Mais ou menos. Né? No caso ali eu limitei pelo próprio texte, eu limitei um tamanho de três linhas, né? Ele preenche até o tamanho que você colocar... que é o seu texte, né? O tamanho máximo que é o seu texte. Ele não deixa você fazer muito bem, mas aí é que tem... O lugar... Você consegue criar um sample customizado pro seu projeto. E é muito simples de fazer... É... Precisava... Tava muito séria a apresentação. Precisava de um emoji. Uma gracinha. É... Basicamente, você só precisa criar um sample data direct no seu Android Studio a partir do... da pasta app. Você cria essa pasta. E dentro dela você pode criar um arquivo, seja ele XML ou JSON. E na hora que você for adicionar o seu Tools, ele vai ser... barra... O nome do seu... Do seu arquivo... Barra... O ID da informação que você quer. E aí... Normalmente você preenche, por exemplo... Se você colocou a barra no name, você põe tipo uns 10, 15 nomes lá. E ele... Se organiza sozinho. Então... Isso aqui é muito legal. Principalmente quando você tem um aplicativo que tem um contexto muito... Único de informações. E você já quer dar alguns samples. Pra... Facilitar o contexto. Então, assim... Você vai ter informações... Por exemplo... O zip code não atende o cenário do CEP brasileiro. Do tamanho diferente. É... Você quer, por exemplo, colocar... É... Samples de... De CPF. Você quer colocar samples de... Enfim... De várias coisas. Você pode colocar. É... E você pode criar ele no formato de JSON. Então... Esse é o... Esse é o modelo, assim... Que você usa. O modelo de arquivo. E ele é só para strings, né? É... Esse aqui é só para strings. Você consegue criar o seu setor de strings. Não... De imagem... Eu não... Eu tentei fazer, mas não funcionou muito bem, não. Então... Ele ficava colocando no ID da imagem só. Aí eu meio que desisti de fazer. Eu acho que também não faz muito sentido de imagem. Porque você acaba... Como isso vai ficar dentro do seu projeto, você vai acabar gerando um versionamento muito grande. E talvez não faça... O seu aplicativo vai ficando pesado no repositório. Então... Acho que não faz muito sentido. Mas para textos ajuda bastante. Porque... Eu sou... Eu não tenho criatividade nenhuma para economizar. Todos os meus... Todos os meus usuários de testes lá na classe de teste é sempre o João das Neves. E é isso aí. É... Bom, gente. Aí aqui tem a referência. É uma documentação do próprio Android. E a referência do... Do... Como você cria o seu sample, né? É bem... É bem simples mesmo. A ideia era trazer um... Um insight para vocês de coisas que às vezes são... A gente julga como trivial, mas não tem tanto detalhe da... Da informação ali. E a gente às vezes nem sabe para que serve o Tools. Só coloca ali o Context e o Visible e... Às vezes acha até que vai para o Layout. Enfim... É... É mais isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguma sugestão? Quer complementar o conteúdo? Oi? É... É... Acho que eu acho que... Quando eu despego conto nessas horas, tanto com os anos que eu estou usando o app, quando você dá um autocomplete e ele não aparece com as opções que... Que tem para a opção utilizar na app, você está lá e tem um determinado contexto, ou se você usa o seu FU, ou do seu... Seu Recycle ou tudo, sei lá... É, tem algum... Tem algum... Como se conhece alguma... Alguém é alguma coisa que melhora esse... 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 Que é um... Que é isso. Então, quando você escreveu nos textos, você só vai, você dá um bom espaço lá e ele aparece com oitinho, toda vez esse kit dando, e aí ele vai aparecendo meio que como completando o texto, né? Então, quando você dá uma droga, parece que ela vai ser gigante de possíveis, as possíveis acessões. É. Essa é uma dificuldade que eu vou fazer com os usados, inclusive, eu não tenho tão fácil de você achar e falar com o que está. É, eu estava fazendo esse exercício hoje de manhã, procurando plugins para facilitar isso. Eu não encontrei... Desculpa. É, mas aquela lista do, por exemplo, o Toolstack, ela é organizada pelos elementos mais usados. Então, a partir do momento que você usa o sample uma vez, ele começa a mostrar para você todas as opções de sample. e ele meio que se organiza assim. É, mas... Não, não achei um plugin. Se alguém souber de algum plugin eu achar, por favor, mandem para a comunidade, porque vai ser bastante útil. Mais alguma coisa? Dúvida? Não? Continuou, gente. Era isso. Foi bem para começar a aquecer aí. E agora... Você é do Toledo? Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.